5, 4, 3, 2... Tadam! Descolagem! Vamos andar na montanha-russa! Agora, junta-te a hand! Vou infiltrar-me no controle da missão de Bariga, como um crocodilo! Luna! Porquê que estás a falar com pronúncia inglesa? Estou a emitir pelo blog para o Discovery Channel! Tita! Hilariante! E o membro mais recente do programa espacial, Cometa! Controle da missão, estou a descolar! Vocês acreditam que eles foram mesmo capazes de fazer bufetes de lábios? Hum, delicioso! Numa aventura do outro mundo! Aguenta aí, Cometa, nós vamos trazer-te! Ele está feito, não é? Para salvar o nosso planeta! As criaturas aqui são muito poderosas! Do plano malvado de Zartok! Despeçam-se, totós da Terra! Alguém consegue percebê-lo? Prepara-te! Este projeto é oficialmente esquisito! Para ficares a bananar! Entra, sai! Entra, sai! Acho que devem ter um parafuso a menos! Está à altura da vingança! Ei, Zartok! Que bom ver-te outra vez! Estás mais feio do que nunca! Desta vez... Oh, não! Eles não estão para macacadas! Macacos no espaço! Zartok contra-ataca! E vai abaixo! Vai bem abaixo! Faz o Moonwalk! Olha aqui!